Eu vim à loja Na minha vida sofre um abraço como o teu Um sonho livre, uma aventura sem igual Na minha vida sofre um abraço como o teu Um sonho livre, uma aventura sem igual Lina, linda, esta volada que te dour It's a sad love, question 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 Happy birthday to you Hello, what did you say? It's a sad love, question Happy birthday to you It's a sad love, question It's a sad love, question Oh, my dear Tente a falar no descompasso deste coração E como é, como é, como é Vai de moda, minha gente, vamos todos dar ao bem Estamos de maré, vamos dançar Vem juntar o teu ao mesmo sabor Põe esta canção a navegar O meu coração não tem dor Estamos de maré, vamos dançar Vem juntar o teu ao mesmo sabor Põe esta canção a navegar Que o meu coração não tem dor Põe esta canção a navegar Mão e o meu coração não tem dor E ainda me veja que o meu amor é um amor de Deus E em todo mundo, eu o meu irmão, todos os que eu vou, todos os que eu vou, todos os que eu vou E em todo mundo, eu o meu irmão, eu o meu irmão, eu o meu irmão Amor e Amor Amor e Amor Amor e Amor Amor e Amor Amor e Amor